Muito bom dia, minhas amigas e meus amigos! Estamos começando mais um vlog de viagem para a Bahia, de carro com duas crianças. O pessoal veio aqui, nós aqui em cima, meu tio, a gente já deixa a boca todo mundo, né? Se despedir da minha mãe, todo mundo. Amém, você também. Amém, você também. Amém, você também. Oi. E a minha lágrima é o Lucas. Obrigada. Tchau. Tchau. Amém com vocês. Beijo. Então, gente, é isso. Partiu para a Bahia, meu Deus. De São Paulo para a Bahia, de Curitiba para a Bahia. Almoço com Deus. Em 300 metros. Em nome de Jesus, gente. Vamos acompanhar mais um vlog. Deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. E é isso. Está chegando o vídeo de chegar na Bahia. Tchau. Senhor, muito obrigada. Uma grande privilégia. Tchau. 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 horário né jovem? É verdade, tá bom o horário aqui. Graças a Deus! Aqui é o bairro que eu cresci né? Bom dia, minhas minhas. Tamanhezinhos do dia já. Ó, Lucas e Lari, bonito. Agora deu saindo tudo bem, viagem. Deu uma fominha aqui e não foi jovem, a gente já comeu pastel frio. Já comeu pastel frio. Daqueles que nós mostramos no vídeo da Tia Linda lá, né? É, da festa também. Deu aniversário. Daquele pastel, com a compreensão parada. Gente, a Dani, nós amamos pastel frio, né Dani? Tipo assim, feito de um dia para o outro, meu Deus do céu, eu gosto demais. Fica a massa molinha, sabe? A gente gosta. Fica mais saboroso do que o meu meio, né? Aí deu a fominha de comer pastelzinho, pequenininho, quer dizer pequenininho. E aí a gente tá aqui, só curtindo a paisagem. Dica, amanhecendo, coisa mais linda, gente. Que, glória a Deus. Já pegamos a rodovia, né? Tava até escrito assim ó, é... Bem-vindo e boa viagem. Então aqui, quem entra aqui tá viajando. Pra pegar Fernão Dias e o... Eu sou daquela, a gente fica ajudando, sabe? Tem hora que eu faço errado também. Pelo menos eu... Pelo menos eu... É, tem tempo. E aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, lá do ouvido. Acho que é Fernão Dias, né, irmão? Fernão Dias, você tá aí. Olha aqui, dia mais lindo, amanhecendo. Glória a Deus, né, gente? Que bênção. Tem que sair fora, que a gente descarta saindo. É engraçado, né, mas que parece que vai ir reto, né? Né? Sai à direita para BR381, rodovia Fernão Dias, saída 227. Ah, vai fazer dois anos agora, amor. Nossa senhora. É... Faltando a cazinha e orangão. Afinal, a escuta, eu não tô vai trisation. Dá? Aê. E continuando viajando 3 a dia. Rapid simultâ ela. Se... Você vai receberам, ómônia e comidilTV. Experimente de CANs das aqui. A... Now estou aqui na solo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou com muito sono agora. Na verdade, não é tanto não, né? Eu falei assim, vamos lá cochilar, aproveitar que começamos agora a viagem. O Jalves está com sono? Aí eu falei, não, estou com sono. É, não estou, não. Está de boa. Pode dormir em paz, ele falou. Vou tirar só um cochilinho para terminar por menos de 10 minutinhos. Será que eu vou conseguir? Mas eu conto para vocês. Gente, estamos chegando aqui em Kamandukaia. Essa cidade aqui, minha cunhada mora aqui, ó. Depois de extrema. É, depois de extrema. Meu irmão, ele vem para cá direto. A Matalha mora aqui, ó. Beijo, Nath. Deus abençoe. Ah, que legal. Seja bem-vindo a Kamandukaia. Está vendo, gente? Aqui em Minas Gerais. Nós estamos em Minas, irmão. Entramos em Minas. Gente, tudo parado aqui, ó. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa ou não. Agora começou a andar, sabe? Ninguém sabe se é obra. Você foi um paciente na pista. Tinha um rapaz sinalizando lá atrás. A gente não sabe se é obra ou se aconteceu alguma coisa. Vamos aguardar para ver, né, gente? Fala, amor, fala. Isso aí. Ainda bem, né, que comida, água, nós temos aqui de sobra, né, Nath? É por isso que é importante. Ó, acordaram as crianças, oi. Oi. A Lari já comeu pastrozinho. Lucas vai comer agora, né, Cuca? Hum. Está tudo parado aqui de novo, gente. Vamos ver o que foi, né? Que mara que não seja nada demais. Quer água? Mãe, só o teu fruto. Eu não sei o teu sonho, né? Do coração, amor. A gente não sabe se eu não sei de nada. Eu sei só uma obra. O que está acontecendo ali, né? Gente, vou dar um pastel para o Lucas agora. E para a Lari já comeu dois pastelzinhos. Que é a melhor coisa de ter comprado esse pastel, gente. Que foi muito gostoso de comer agora de manhã, sabe? Mas o apetite que eu estava, não dava para nada. Só para o pastelzinho aí. Ele é assim, ó. Tá vendo? Que é de frango. Aí ele põe no potinho, a mãe que deu. Para dar para eles, ó. Andando devagarinho aqui. Já até abaixou o zinho um pouco, né? Porque está parado. Até aqui, gente, nós já rodamos já 265 km, né? Agora é 9 horas da manhã e setinho agora. Minas Gerais já, nós estamos. Nós estamos em Minas Gerais já. É isso aí. Gente, glória a Deus. Não demorou quase nada. Demorou uns 10 minutinhos, né? Assim, a gente está andando devagarinho, né? Foi alguma coisinha que aconteceu. A gente não sabe o que foi. Não vimos nada. Eu só vi só mesmo... Ah, a polícia. Agora acabou de voar. A polícia rodoviária. Ah, tá. Acho que eles... Mandou parar. Dois carretas. Dois carretas ali. Ah, tá. Então foi isso. Porque lá atrás a gente tinha só um pouco de terra assim no chão. Mas não viu mais nada. Mas agora a gente tem que ter um caminhão encostou ali no canto com a polícia rodoviária. Entendeu? Tem que ser delícia. Isso mesmo. Então é isso. Bora continuar, minhas migas, né? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui conversando. Adorando ao Senhor. Estava gostando de vovô. O nome deu. É isso. Primeira parada. É isso aí, gente. É mostrando o nome desse lugar. É depois da cidade de Três Corações, tá? Três Corações, é. Minas Gerais, tá? Então vamos levar as crianças para poder usar banheiro. Eu e a Lari, na verdade, jovem, né? Que não cansado de fralda, mas a gente vai deixar ele usar banheiro também. Porque ele gosta de usar sem fralda. E aí vou levar uns lixozinhos. Vamos tomar um cacazinho ali. Vamos lá, então. É? Tomar um cafezinho ali para despertar, né, gente? Né? Vamos? Tá tudo bem aí? Sim. Bora. Pé em chinelinho aí, no pé. Ui. Vou costar aqui já. Amor. Oi. Que lugar é esse? Tem brinquedo, gente. Tá lindo. É. Gente, tem brinquedo. Vamos arrumar esse cabelo. Eu pego sempre o lençinho, né, no banheiro. Tem brinquedo ali. Gente, ó. Nariz, ó. Tá precisando as crianças. Meu Deus. Na cara de cansada. Quando eu viajo, eu se fico com a cara tão estranha. Aqui é um lugarzinho. A pessoa pegou um cafezinho para tomar. Que foi. Aí a gente... Ele dividiu comigo. Só o outro angolinho. Não tô com vontade de comer mais do que eu comi no carro, né? Agora vai pagar ali para mais isso aí. Ó, gente. A gente parou nessa parada aqui. Eu não sei o nome, ó. Tá vendo? Lanchonete, parcelaria. Aí agora abriu a batatinha aqui que as crianças estavam querendo comer. Coloquei no copinho para eles, né? A gente tomou um cafezinho, né? Vamos tomar um café. Tomou mais um café só. Um café para nós dois. Vamos pegar a estrada, né? Vamos lá. A gente tá bem aí ali embaixo, ó. Tá vendo? Calpaçando. A gente tá bem aqui. Bora. Bora, criançada! Bora, bora! Eita, agora tudo bem. Esqueci que tá... Ó o Ario, o cinto aí do lado. Bora colocar. Vou colocar a batatinha no copinho para eles, ó. Vamos comer. Eles vão comendo, quer dizer. E a gente vai partindo, né? Para continuar a viagem. E eu falei com meu irmão, né? Ah, eu já penso. Eu falei com meu irmão, né? Com o Gu. Falei, Gu, mandei mensagem para ele. Ele falou assim que achou que ia estar muito longe já. É rapidinho. Tipo, agora é de manhã. Agora são que horas, amor? 10 horas. Agora é 10h38. 10h38. Estamos depois de três corações. Entendeu? Então foi muito rápido mesmo. Já finalou, minha filha. Continua agora. Em nome de Jesus. Vamos lá. Em frente por 2h36 para a BR380. Corte, retorno de Betinho. Minha gente. Agora são meio dia e pouca. O Jogo já andou 500km. O Lucas acordou agora. O Aéto tomando suco. O Jogo já andou 500km, gente. Ó, 500km, hein? Olha isso mesmo. Entendeu? Gravei, não. Gente, o acidente ali, ó. O caminhão pegou fogo. Olha o fedor. Nossa, não consegui gravar para vocês. Nossa. Estamos quase chegando em Betinho. Minas Gerais. Falta 39km, né? Falta em Betinho. Infelizmente, o caminhão ali pegou fogo, hein? Oi. Oi. Oi, amor. Tá brincando? Calma, hein? Tá bom, hein? Tá? Tá bom, hein? Vai dar três horas da tarde já, gente. Glória a Deus, que eu tenho tempo de trabalho. Tô chorando. Eu gosto de estar bonzinho, mas eu amo bastante, graças a Deus. E a gente tá muito enganado nessa viagem. Já passamos de Belo Horizonte. Estamos indo para o governo de Betinho em frente. Entendeu? Estou indo para o governo de Betinho. 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 E paramos aqui no meio do nada. Está vendo? Vamos colocar a cobertinha aqui no Lucas, porque está batendo um sol. Na verdade, colocar a cobertinha assim. Ô, amor. Não tem que lembrar a fralda, não? Amarela? Colocar aqui no vídeo que está batendo o sol do lado dele. Nós paramos aqui, assim, ó. Aqui é seguro, né? Está vendo? Ó, os caminhões vindo ali Aí, gente, tá um solzão, calor, menina Aí, falta três horas pra nós chegar em Montes Claros Que é o lugar que nós vamos dormir Oi Como é que tá a viagem de vocês? Me conta Legal Você gosta? Você é aventureira, hein? E a sua, Lucas? Tá como a viagem? Hã? Hã? Vou Pronto, minhas migas Já ajeitamos tudo E estamos aqui, né? Não tem muito O que você quer, né, gente? Porque isso daqui Tem aquelas que estão muito Quietinhas Glória a Deus, gente, nossa Não tem um trabalho, os dois brincando Riscando, sabe? Nossa, glória a Deus, gente Vai crescendo, né? Vai ficando melhor As coisas aí, ó Na pequenininha, tá bom, não dá o trabalho Não é mais, mas vai crescendo Vai melhorando, sabe? Tá de boa Tá de boa, graças a Deus Estão muito quietinhos eles Tranquilo Graças a Deus Falta Três horas e doze minutos Pra gente chegar na Em Montes Claros, né? Pra gente poder dormir, né? Vai pegar uma pousada Então daqui a pouco, né? Umas sete horas da noite Tá dando ali agora Mas parou, acabou atrasando um pouquinho Mas às sete horas da noite A gente tá lá Já vai ser muito bom Porque vão descansar O que acontece, gente? Vocês perceberam que a gente não Não mostrou nenhum almoço aqui, né? Porque realmente Ninguém tá com fome Comem muita besteira Comer um pastel Toma muito suco Ninguém tá com fome Ninguém tá com fome A gente vai parar agora só pra jantar e dormir, né? É Não querem comer mais nada A barriga do Lucas tá cheia Da Lari também E a gente decidiu não parar Por causa que eles não estão com fome A gente vai comprar comida pra desperdiçar, né? Então toda hora tá perguntando, né? Tá com fome Tá com o que? Comer uma coisa e tal Aí já comeram Aí eu vou Então eu falei pro Jovem Então a gente vai Chegar na pousada Vai tomar um pão Mas vai lá A gente Não sei se tem algum restaurante A PEC, né? A gente vai comer A gente vai comer A gente vai ficar A gente vai comer Entendeu? Né, Lucas? Eu trouxe os pãozinhos gostosos Ah? É? Tá lindo E é isso, gente Aí colocamos, ó O negocinho no vídeo Pra ele não ficar batendo sol na cara dele E pronto Hoje a gente percebe uma coisa A maioria de umas lojas de viagem Assim Eu fico muito séria, né? Falando assim Tipo Mas é porque, gente Não é porque eu tô sentindo alguma coisa Ou tô triste Ou algum tipo Não É realmente só o cansaço mesmo A gente acorda cedo, né? A gente não dorme direito Nos últimos dias Quando a gente vai viajar Porque não é muita coisa Muita correria Aí o cansaço bate, sabe? E eu não consigo dormir, gente No carro Não adianta Eu tentei Mas não consigo tirar O cochilo aqui no carro O jovem fala Dói, não sei o que Mas não consigo Ah, vamos passar num pedágio agora Deixa eu mostrar pra vocês Peraí que eu não mostrei nenhum, né? Eu já falo sobre isso Com vocês Peraí Ó, tem vários pedágio assim Aí o jovem comprou uma tag Quando tá em Curitiba Então isso aqui é isso? Negócio aqui É uma tag Aí a gente vem aqui Em cobrança automática Tá vendo, ó? Tem a compração manual E automática Que é aqui Aí ali fica liberado Tá vendo? Aqui, ó Verde Aí o pauzinho fica levantado E ali A gente passa direto Não precisa ficar parado Pra poder pagar Pedágio Isso economizou muito tempo Fala sério, jovem A viagem conta Você vê uma fila de carro Lá várias filas Na verdade Dizem que chega Tudo cheio de carro Espera não passar Mas vai e passa direto É muito bom Vale muito a pena E essa aqui Foi a que ele comprou Que ele colocou lá em Curitiba É, tá lá em Sul, né? É, tá aqui em Sul É Serve pro Brasil inteiro, gente Aí ele que recarrega No aplicativo O dinheiro Aí quando você vai pedir isso aqui Você coloca todos os seus dados lá Tudo mais, né? Aí você abaixa o aplicativo Cadastra o carro, né? Né? Cadastra o carro A plaga do carro E cola essa tag E quando você vai passando As hospedagens Carregando, né? Cobra automaticamente É E aí eles enviam pra sua casa, né? Tudo bonitinho O documento E manda pra você colar Aí ela não pode dobrar Senão ela quebra, né? Aí não presta Aí você pega Tem um chip nela, né? Você cola no carro assim E pronto Aí, minha filha Você quer recarrega lá o dinheiro O aplicativo Todo lugar que você for assim Viajar Fora do Brasil Não, fora não Pelo menos pro Brasil que eu sei, né? Oi, nada Aí pelo menos pro Brasil que eu sei Você vai assim Passa na compra assintomática Vai ter que ter dinheiro lá No aplicativo Não pode esquecer De recarregar No mínimo Seis horas antes de viajar Entendeu? É bom deixar carregado já Porque Pra não ter nenhum problema Então, gente Aí é isso, né? Aí eu não consigo dormir Eu fico mais cansada ainda Porque tipo assim Se eu conseguir tirar os cochilinhos Outro jogo Estivesse dirigindo, né? Aí fica um chibinho Tipo 10 minutos Ia adiantar muito pra mim, sabe? Ia me ajudar muito Só que eu não consigo Nem um minuto ao cochilar Né? E aí você pode me perguntar Mas por que você não consegue? Primeiro Eu fico preocupada Porque eu fico Ah, não Não quero olhar Fico com medo de dormir Se você não sabe Eu fico Ah, não Hoje ele vai estar com sono Ele é bem consciente Sabe, gente? Sobre essas coisas Ele não vai fazer nada errado Mas tipo assim É coisa minha Ele fala Pelo amor de Deus Pode confiar em mim Estou falando e tal Eu sei quando eu devo confiar Porque ele dirige muito bem Vai ser certinho, né? Não vai dar nada errado Se não vai poder falar, né? Não dá Assim Mas assim É... O que acontece? Eu mesmo não consigo Não consigo E outra coisa O barulho também Eu acho que me incomoda bastante Ficar balançando Sem cabeça Sem bater Eu trouxe esse negócio aqui, ó Aí não gosto assim, ó Mas não consigo De barulho Nos caminhos Lá na rua O barulho do carro, né? Que está em alta velocidade Inclusive agora Está em 126 Ai, minha filha Fica aqui Ai, minha cara Fica muito sério Gente, não sei o que Mas eu estou muito feliz Que chegou o grande dia, né? Deixa eu colocar vocês aí Para de conversar Estou muito feliz Que chegou o grande dia Da nossa mudança para a Bahia É... Agradeço a Deus por tudo Ainda ali, botada à frente Gente Eu não estou nem acreditando, sabe? Gente, lá não dá Agora é... Sabe? Se aquietar Ficar lá Nossa Viver lá Construir essa casa, né? Lá estão as nossas coisinhas Que Deus não deu Então A gente está tão assim Grato ao Senhor Pela oportunidade De poder viver lá Sabe, gente? Muito grato, né? Porque Lá é uma cidade Muito gostosa Para viver É muito simples, né? Tem gente que me pergunta assim Dani, mas e aí? Né? Algumas pessoas que eu me conheço Pessoalmente Falar assim Dani, mas e aí? Como é que é lá A cidade de vocês? Tem shopping? O que você pode fazer lá? Tem lugar para sair? Aí eu falo Gente, lá não tem shopping Lá é uma cidade pequena É uma cidade simples Mas é uma cidade muito rica Assim Pela simplicidade Eu acho que A humildade Simplicidade é muito Importante, né? Na vida de cada pessoa Então Você vê isso lá, entendeu? Então assim É muito gostoso de viver É diferente Não sei explicar, entendeu? Então eu estou feliz por isso Aí Não tem shopping, né? Eu falo para você Não tem shopping Você fala Nossa, mas você vai passear Para onde? Por isso aí vai Mas não, Chi Eu amo a pracinha Pracinha Eu gosto de ficar na pracinha Tomando aquela fresca Tem a Tem a cidade vizinha Que é a Ipiaú Eu gosto de estar lá Participando Tipo assim Ah, vamos lá comer um lanche Até para a canada Ah Então eu gosto de A gente gosta de ir para lá Comer um lanche Passear Coisas assim Que me deixam muito feliz Ah, a oportunidade Que a gente obtém De pescar, por exemplo Para nós Isso já é um passeio Já é uma riqueza A oportunidade Que a gente tem De plantar e colher Né? Plantar um coentro Plantar uma cebolinha De falar Ah, agora eu vou colher Gente, mas eu estou rica Sério Aqui está aqui Não tem corre É, não Mas aqui é diferente É diferente Sabe aquela coisa assim Ah, eu vou na feira De manhã cedo Na feira tem um caixa de banana Por 15 reais Aí as pessoas falam assim Eu vi a mesma comentando Né? Ah, você vai trocar Curitiba Que é uma cidade maravilhosa Tem tudo Por bananas da terra Por bananas Que eu vejo, né? Que lá é barato Que lá tem Gente, não é bem isso Não é esse sentido Que eu quero dizer, né? É Não é esse sentido Em relação a comida Ou o que tem Que é barato Que é caro Não é isso É a oportunidade De viver as coisas simples De você aproveitar Dar valor Nessas coisas simples Sabe? Tipo, nossa Que valor Que tem De poder olhar Para essa montanha Cheia de árvores Tanto mato Olha que delícia O ar puro Olha que delícia Poder sentar na frente de uma casa Ficar sentando na cadeira Ali, ó Até mais tarde A gente não tem aquele perigo Né? Aquela coisa Então, assim É as coisas simples Da vida, sabe? Que deixa feliz Entendeu? E eu pude ver isso Mais ainda Nessa vez que a gente Vem com a produção Para agora Então, assim Não tem Eu só tenho Coisas boas Para falar Falar que eu estou Tão feliz Tão grata a Deus Por ter a oportunidade De poder vir lá Nosso tiozinho Que nós estamos fazendo Lá vou plantar Eu vou Gente, eu vou regar Imagina Todo dia Eu regando Meus coentros Sabe? Eu colhendo Ah, eu não sei Para mim Isso é uma riqueza Tão grande Que dinheiro Nenhum paga É uma riqueza Uma riqueza Tão grande Que dinheiro Nenhum paga Sabe? Imagina, gente Agora Agora tem que molhar Duas vezes por dia Eu aguento Aí eu vou lá molhar Daqui a pouco Ah, eu tenho que colher agora Vou colher Vou usar na minha comida Tipo Não sei explicar, gente Não é sobre a comida Entendeu? Alguém pode É que eu sou Eu sou uma pessoa Muito difícil De me expressar Mas se alguém Entendeu o que eu quis dizer Por favor Pode escrever um comentário Aqui para o pessoal Entender Ainda mais O que eu quero passar Para vocês Eu não sei Se tem alguém Que sente isso também Mas eu amo isso Sabe? É Eu não sou Essas pessoas que Ai Que gostam de ficar muito Ah, passeia muito em shopping Lá que tem muita gente Aquela coisa assim Estava assim Ah, eu vou Irmão Eu gosto do simples Vocês viram Quando eu estava na Curitiba Eu ia mais para onde? Para parques Por quê? Porque tem o verde Tem aquela coisa Eu vou só se sentar no chão Sabe assim? Então assim Eu sou assim Entendeu? Eu sou assim De verdade Eu gosto muito disso Eu me conecto Com essas coisas Entendeu? Eu estou aprendendo Muita coisa Eu estou medo De ficar dentro do mato Por exemplo E ter bicho Essas coisas assim Mas aí eu vou aprender Com o tempo Mas eu gosto Dessas coisas Entendeu? Eu gosto É isso mesmo A gente vai criar galinha Para a gente comer Gente Sem noção disso As pessoas falam Ah, você fala Sobra comida Não é sobra comida É meu fazer Meu cuidar No dia a dia Tipo a experiência Tipo assim Aquela coisa assim Diferente Ah, é muito bom De poder ir na pracinha Sentar assim de noite Ter aquele calor Gostoso É isso Enfim Espera se você tem que ir Então eu estou tão feliz Por ter vir para lá Hoje Tipo assim Nossa, deixa eu viver Esse momento Tipo assim Meu Deus Estou vivendo hoje Estou viajando Olha isso Estou indo para Para Curitiba Estou indo para Bahia Estou viajando hoje Ai Amanhã a gente está lá Que loucura Nós vamos construir Nossa casa Olha lá Nossa Vou compartilhar Tudo com vocês Vocês não Podem perder nada Tá Se o sininho Aqui do canal Está desativado Clica no sininho Embaixo Ativa o sininho Para você receber Todas as notificações Dos vídeos Tá bom E me segue No Instagram Amiga Porque lá Vou mostrar Muita coisa Que eu não mostro Aqui Entendeu É importante Todas as minhas Seguidoras do canal Me acompanhar No Instagram Se você estiver Que é o Arroba Dani Numa Blog Tá É muito bom Porque lá eu posso Na hora Ouvir Muitas coisas Tem coisas Tem coisas que as pessoas Que estão lá no Instagram Fica sabendo Antes de vocês Aqui Porque lá é mais fácil De postar Gravou Postou Entendeu Aqui a gente tem que editar E colocar música Tudo isso Mas depois Enfim É isso Hoje é sábado Você está viajando Tá Dia Amiga O que deveu Hoje é 11 Acho que dia 11 11 de maio De 2024 Tá bom Sábado Nós estamos viajando Agora mesmo Nós estamos já Em Minas Gerais Minas Gerais Já está no meio De Minas Gerais Tá Depois de Curvelo Já passou Curvelo E a gente está Indo em Em direção A Montes Claros Falta 200 carros Para chegar É 2 horas 58 minutos Agora falta Bora Já deixa o like Estou gravando tudo Para vocês Quero mais like Deixa o like Fala Lucas Tá Fala 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 Se inscreva no canal Eita Glória Está chegando a noite 55 km Para chegar na pousada Em Montes Claros Enquanto isso estamos louvando o Senhor Vamos lá Galileu Eu vejo mil de Galileu Levando a cruz We shouldn't care About anyone Or anything That brings us down We shouldn't care About anyone Who brings us down Doin' what you do Doin' what you do Just keep on Doin' what you do Doin' what you do Doin' what you do Doin' what you do Doin' what you like Doin' what you like to do 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 Just keep on Doin' what you do Doin' what you do Doin' what you do Faltando 17km, a gente vai muito claras, ficou parado um tempão aqui na pista, não sei o que aconteceu. Basta em obras na pista, alguma coisa assim, né? Tipo assim, a gente era pra estar lá já, nessa hora já era pra estar no quarto. Verdade. Eu tirei minha roupa pra poder tomar banho. E atrasou um pouquinho aqui, ficamos uns 50 minutos parados. Já rodamos 1000km. 1000km já foi, graças a Deus. Então, né, agora andou aqui graças a Deus, né, vamos ver. Tá chegando já em Montes Claros, nós vamos parar no mesmo hotel que nós paramos da outra vez que a gente veio, né? Porque eu pesquisei na internet e vi que ele é o melhor, sabe? Mais limpinho, né? Mas tudo mais. Aí a gente vai parar nele. Só não tem jantar, né? Vamos ter que sair e ver se tem alguma coisa pra poder comprar pra comer. Gente, começou a andar mais um pouco. Gente, olha a coisa mais linda, gente. A cidade ali embaixo. Olha como fica as luzes aqui de cima. Fica muito bonito, gente. Parece uma pisca-pisca gigante. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo aqui. Ai, não dá pra ver direito ainda por causa das luzes que passam. Mas é muito lindo ver daqui, gente. Essa é a cidade inteira. Nossa. Muito legal. Glória a Deus, chegamos no hotel. Olha, tem aqui um treino que a gente vai vir comer daqui a pouco. Olha o hotel, olha o que nós vamos ficar. É isso aqui. Nós ficamos aqui da outra vez. Glória a Deus, chegamos, gente. Mesmo hotel que a gente ficou da outra vez. Estamos aqui no estacionamento. Oi? Vamos tomar banho? Chegamos. Olha, bem perto da recepção. A recepção aqui é o quarto. Vamos pedir pra poder pegar no tempo, que tinha no terceiro andar. Olha, falei, ah não, muito... Pra que eu subi tendo isso? Nossa, que cheiroso. Olha. Ai, gostei. Ai, é alto aqui o teto, Joby. Olha, que bom que não fica muito abafado igual lá em cima. Olha, banheira aqui é bem maior, Joby. Nossa. Estouramos no norte. Estouramos no norte. Viu? Coloca o meio. Coloca... Sim, que delícia. É legal o figrobar aqui, ó. Olha, figrobar. Figrobar, segrobar. Treca a porta, meu bem. Treca a porta. Treca a porta. Tô vendo lá fora, eu preciso que tenha uma aberta. Gente, que massa. Gente, eu adorei até 54. Ó, amor. Tem só uma coberta, hein, parece? Ah, assim. Aqui é uma coberta? Mas também tá muito calante. Nem vai ver. Só um lençolzinho ali, ó. Ô, Eduardo, sai daí. Você tá suja, filha. Você vai tomar banho? Gente, glória a Deus. Agora sim, filha. Tirar a roupa aqui e tomar um banho. E tipo assim, a gente já veio aqui da outra vez e eu pesquisei minha internet e outra dessa vez. Só que o que tava mais recomendado era esse aqui, né? O pessoal tava falando que é bem limpinho e tal. E tá cheiroso aqui dentro. O que acontece? A gente... Da outra vez que a gente veio e ficou aqui, ficou lá em cima. Mas teve que subir cheio de bolsa, né? E coisa pra poder subir escada. Falei, ai, Jovem, vê se tem no térreo. Vê se tem embaixo. Sai daí, meu amor. Sai com o pé sujo. Ela falou assim, vê se tem embaixo. E quando foi ver, tem um bem desperto na recepção. Aí o banheiro é bem maior do que o de lá de cima. Nossa, amei. Aí não precisa ficar descendo escada com bolsa, né? Aí nós vamos sair, poder comer aqui na frente, que tem um negócio ali. Ou vamos pedir uma pizza, não sabe? Porque eu procurei um hotel. Tem restaurante. E não achei. O que tinha era lá no centro da cidade. Não sei nem onde é. Tinha que sair da rodovia. Então a gente não quer sair da BR. Aqui é mais prático. Ai, não vai descansar. E aí pra passar a noite pra ela precisa ser sossegada. Sossegada, né? E recepção aqui do lado já. Ai, que beleza. Não, eu vou fazer assim porque a gente não cansa muito, né? Vai dividir amanhã aqui amanhã praticamente quase o dia todo, né? E a gente vai, tipo assim, tranquilo, né? Aham. Sem perigo de acessamento, né? Descansado, todo mundo, né? Dormir sono, é bom. E já é. É melhor pra você. Aqui também tem a televisão, tem um cobertor ali, tá vendo? A cama das crianças e a nossa cama. Aí eu achei o banheiro enorme. É rapidinho também, mas vamos embora de madrugada. Olha que grandão. Um banhozão agora daqueles, daqueles. Então é isso, meninas. Depois eu vou tomar banho e volto com vocês, tá bom? Gente, 8h25 já acabou de sair. Foi ver se pega o número ali de alguma pizzaria ou de comida, de alguma coisa assim, sabe? Porque a gente não tá com vontade de comer essa coisa que tem aqui, que é lanche, né? A gente tá com vontade de comer, tipo, ou comida, ou pizza, churrasco, as coisas, sabe assim? Com arroz. Aí você pega o número com o rapaz ali, né? Porque no iFood, gente, eu não sei se vai demorar, não sei se é bom, sabe? Aí eles recomendam. E aqui é bem alto o teto. Ah, mas tá tomado banho já, todo mundo. Cheirosinho, né, Lucas? Eu vou beber chupo. Mas tá gelado, tem que esperar tirar o gelo. E aí, gente, eu gostava daqueles cinco anos, uma delícia, até. É? Nós vamos comer uma pizza grandão do que eu vou pedir. A Lara pegou. E aí, amor? E aí, amor? E aí, como é que tem o churrasco? Parece que tem esse pedido aqui também. Ah! Tem pizza, comida. Tem tudo aqui, parece que dá pra comprar. Deixa eu dar uma dívida, amor, rapidinho. Deixa eu mostrar pro povo aqui. Ó, gente, ó. Esse lugar aqui, ó. É Shema? Ó, esquema do Shema. Shema, esquema. Ah, tá. Vamos ver aqui os valores, né? Tudo certinho. Gente, olha minha cara. Eu tô com fome. Ai, a gente tentou pedir comida, mas não deu certo. E a gente pediu uma pizza. Só que tá demorando muito pra eu poder me entregar. Gente do céu, eu quero dormir. Já vai dar dez horas. Vai ser paciência, né? Vai ligar pra poder ver se vai vir ou não. Se a gente vai dormir a si mesmo, sabe? O nariz já não aguentou. Já dormiu. Ai, meu Deus. Gente, até que fim chegou a pizza. Vamos comer aqui agora. Vamos dormir. Não tá aguentando mais de sono. Vem, amor. Sai gostosa? É, tá bem recheado, hein? Nós pegamos o foco pra mim, mas era. Portuguesa. Tá bem recheado, né? A gente vai mudar. Não gostou. É, né? Vamos dar aqui pras crianças, gente. Comem também. Bom dia, minhas unidas. Hoje é outro dia de manhã, cedinho. Conei duas e cinquenta e dois da manhã. Tomei um banho. Ó. Lá, gente. Bom dia. Lá, gente. Bom dia também. Temos um banho pra poder despertar a sombra. Peraí que nós todos já recuperamos bastante. Tô muito bom. Nossa. Tô muito bom ter parado e descansado, gente. Tô muito bom. Tô muito bom. Agora revigoramos, nós vamos pegar estradinho, né? Em nome de Jesus. Aí a gente tá vindo no cabelo da Lari ali, o Lucas. E a gente tá saindo agora. Vai dar quatro horas da manhã, gente. Sai cedinho. Vamos comprar mais água, porque a arquitetácia tá pouca, né? É, mas nem agora, né? A gente vai fazer parado. Tipo, você tomar um café, você toma café. Vamos tomar café mais tarde, né? Com as alveola por aí. E, gente, só pra vocês. Vocês que andam com criança que vai viajar, leva remédio, tá? A gente tava com alergia meio assim, né? Mas meio ruim. Ainda bem que eu trouxe o xarope já separado no carro. Dei o xarope um pré-ão também, já mais subiu melhor. Sabe? É meio assim, tipo, como fosse a alergia, sabe? O olho é meio vermelho. Aí, minha filha, tá bem já. Então, gente, uma dica do leve remédios, leve bastante comida, leve roupa já separado na bolsa, pra você que vai dominar as estradas. Queria, gente, ó. Minha roupinha tá aqui, né, filha? Já, né? Tava separadinha, não precisa ficar abrindo mala nem nada, sabe? Então, a gente tem que pensar em tudo, ó. Botar a cachola pra funcionar. Deixa eu finalizar o vlog de hoje por aqui. Aí, gente, eu já chego lá na Bahia. Ai, meu Deus! Não, não tá agitando. Oi, tá bom dia. Não. É? Vamos pegar outro. Vai pegar outro. Sim, pô. De menos, esse? Não, vai pegar outro. Fala oi com as minhas. Oi. Deus abençoe muito, sua vida, seu laço, sua família. Não perca o próximo vídeo, que vai ser o vídeo da nossa chegada na Bahia. Vou mostrar tudo pra vocês. Já, Mariana, minha vovó, minha vovó, muito lindo lá, né? Vovô careca da Bahia. Vovô careca. Maravilha, minha vó careca. Maravilha, minha vó careca. Então, por Deus, eu sou muito saudável, sua família. Que Deus não faz o seu trabalho. Paz, saúde, o amor, o alimento dessa casa. Jesus te ama muito, tá bom? Não perca o próximo vídeo, que eu vou mandar tudo pra vocês, tá? Beijo, amiga. Amo vocês. Amo vocês. Amo Deus e tchau.